Corinthians vai enfrentar a equipe do Vasco agora quarta-feira às 9h30 pela 18ª rodada do campeonato brasileiro E o que todo mundo sabe é que o Corinthians precisa vencer e muito essa partida para afastar o risco de rebaixamento O Corinthians aí que já terá alguns desfocos para essa partida como o Ju aí o atacante sofreu uma lesão O Danilo Avelar também que está lesionado e o Otero que está suspenso São três grandes jogadores que vão fazer muita diferença para o Corinthians Mas o Corinthians também conta com o entorno do Ramiro que estava suspenso e também está de volta para essa partida Então o Coringão tem muita coisa em jogo valendo também E lembrando que tem a reestreia de Fábio Santos aí provavelmente deve reestrear já como titular no Corinthians O lateral de 35 anos está de volta ao Corinthians o campeão mundial E o que todo mundo sabe é que o Corinthians está com 18 pontos no campeonato brasileiro Vem de uma derrota significativa para o Flamengo de 5x1 Então é uma derrota que pesou muito, uma derrota que complicou demais o cenário corintiano Que já vinha ali de uma esperança depois daquela vitória por 1x0 o gol do Everaldo no finalzinho do jogo Deu um ânimo, deu um gás para a torcida Mas o Corinthians precisa muito sair com a vitória nesse jogo, cara É uma questão de vida ou morte para o Corinthians dentro do campeonato brasileiro O time do Vars também está com a mesma pontuação do Corinthians Estão disputando ali os práticos mesmos objetivos que é não cair e se afastar da zona de rebaixamento Nesse exato momento do campeonato brasileiro Então a vitória do Corinthians vai ajudar aí muito Vai dar um pouco mais de tranquilidade ali para o Corinthians que está precisando de mais Também vamos ter aí, acho que ao que tudo indica o Cássio vai estar no gol de novo O Cássio que vem sendo muito cobrado pela torcida corintiana Ainda mais depois dos 5x1 E vai declaração para lá e declaração para cá E torcedor pressionando de lá e de cá E a coisa não está muito legal ali na defensiva do Corinthians No jogo contra o Flamengo O Flamengo teve até que um time bem ofensivo ali Buscando o gol, tentando, criando Mas na parte defensiva foi muito cobrado E não conseguiu corresponder à altura Os jogadores do Flamengo passando com muita facilidade na defesa Espero que esse jogo contra o Vasco não seja assim O Vasco tem um atacante muito perigoso Que é o Germano Cano Que pode aí resolver o problema Mas caindo muito rápido E acabar aí com as esperanças do Corinthians Vamos torcer que todo mundo esteja no bom dia Que o Corinthians entre em campo ali Da melhor forma possível Que o torcedor possa dormir com a cabeça relaxada Com a cabeça tranquila Uma vitória hoje vai ajudar muito O nosso coringão aí nas suas metas Dentro do campeonato brasileiro Lembrando aí que faltam apenas duas rodadas Para o término do primeiro turno E seria muito legal Se a gente conseguisse Pelo menos nesses dois últimos jogos aí Embalar uma sequência de vitória Que não conseguiu esse ano ainda Com isso não conseguiu vencer dois jogos No campeonato brasileiro Então pode vencer agora O Vasco já pegou o Internacional também em casa E sair com a vitória O que é a mais importante Então torcedor Fique ligado Mande seu apoio pro Corinthians Vai precisar muito do seu apoio Da sua torcida Pra podermos sair com a vitória Nesse jogo Que é muito importante Já falei isso umas quatro vezes Três vezes no vídeo E tem que deixar Cara é muito importante É um adversário que tá Mais ou menos pareado Com o nosso nível Então São dois times ali Que vão jogar de igual pra igual Basicamente Vai dizer que esse jogo Deve ser um a zero Ou dois a um Corinthians Acredito Torço pra que seja por isso Mas também tem cara De ser um zero a zero Ou um a um Aquele jogo mais morno Tem que os dois times Faz um ataque E um aumento de pressão O Vasco tá jogando em casa Só a januária Então é um fator a mais De chances de vitória Para o time Para o Esmaltino Mas também o Alve Negro Paulista Não pode dar mole Vamos ganhar Vamos pra cima Vamos acreditar Nos nossos jogadores Podemos ter o Casares Titular Vamos ter o Fábio Sanz Temos o nosso grande Cássio Que deve dar a volta Por cima Vamos acreditar Talvez ali não é Táctado Entre o Bozé e o Luan É provável que entre Com o Bozé e o Luan No segundo tempo Vamos torcer E vai dar tudo certo Acredito Vai Corinthians E vai Corinthians Que vai dar certo Então galera Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Se inscreve no canal E deixa o seu like Até a próxima Valeu Tchau